Pessoal, aqui na Praça Castelo Branco começa agora, meio-dia, a Festa do Trabalhador. Daqui a pouco estaremos vindo aí, comparecendo para filmar para vocês. Primeiro de maio de 2022. Por enquanto, poucas pessoas, pouco público. E ali, inclusive, temos barraca de gastronomia, comida e música. Mas o povo ainda não compareceu não, está meio fraco por enquanto. Daqui a pouco o canal Farina comparece, volta aí para filmar para vocês. Eu estou indo agora ali no restaurante do Tchê, no João Gaúcho. Abraço aí, população de Rolândia.